Você que vai casar, você que tá sem cozinha, não precisa ficar triste não, viu? Você que tá sem dinheiro, então, pode dar pulinho de alegria porque você não vai ficar sem cozinha. Essa daqui, que a Ruben Móveis Decorações tá vendendo pra você, ela tá em cerejeira inteirinha, do jeito que ela tá, com as quatro peças, três parcelas de R$ 5.969.000,00 e o R$ 14.000.000,00 a vista, mas é pra você levar correndo e amanhã, porque é só amanhã das 10h às 18h. Rui Júlio Batuba 248, telefone 458-4883, não vá perder, tem que ser amanhã, hein? Vai, leva pra casa de uma vez.